Fala, turma! Nessa terceira e última aula de integração do Google Planilhas com o Mercado Livre, eu vou ensinar o fluxo contrário agora para você. Enquanto na segunda aula a gente trouxe dados do Mercado Livre para o Google Planilhas, nessa aula nós vamos pegar os dados do Google Planilhas para criar um anúncio lá no Mercado Livre. Então o fluxo agora vai ser do Google Planilhas para o Mercado Livre. Você também vai conseguir editar um anúncio já existente. Então a partir de um ID de um anúncio, você consegue, por exemplo, mudar o preço dele lá no Mercado Livre ou mudar a quantidade disponível, tudo isso a partir do Google Planilhas. Desde já eu peço a você que esse curso, esse vídeo estiver te ajudando. Nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se você tem gostado dessas aulas de integração, se isso tem te ajudado. E nos sigam lá no Instagram, que lá você vai ter todas as novidades, tudo o que ocorre na Webdesign Fogo. Tranquilo? Então bora para essa terceira aula de integração do Mercado Livre com o Google Planilhas. Parque aqui eu só tenho uma linha, por enquanto. Só tenho essa linha. E aí se eu vier aqui e executar o Create Anúncio, ele vai, se eu atualizar aqui, ele criou o item aqui para mim. Então moçada, até então, a gente criou a nossa aplicação, fez a parte de autenticação, que é o Refresh Token, o Get Token. Conseguimos trazer dados de anúncio através da ID do nosso anúncio. E se eu precisasse também criar um anúncio. Então é isso que nós vamos ver hoje. Então vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Criação de um anúncio a partir da planilha. Então a Function Create Anúncio. Vamos ir aqui na documentação e vamos fazer a parte de criação de anúncio. Se você descer aqui um pouquinho, vai ter a parte aqui, ó. Descer um pouquinho. Aqui, ó. Publicação de um anúncio. Então da mesma forma que a gente fez anteriormente, vou copiar todos esses dados aqui da requisição e vamos jogar aqui embaixo. Deixa eu copiar o modelinho aqui que a gente já utilizou no Get Token. Então vou copiar isso aqui. Vamos jogar aqui para baixo. E vamos ver as configurações, né. Então tá. Então ele pede um post. Então aqui já está post. A gente vai precisar passar essa URL que está no fim aqui, ó. Então vou copiar essa URL. E aqui a gente vai precisar passar o Access Token. Então coloque aqui, ó. Access Token igual. Vou dar um mais in e vou chamar a função Refresh Token. Tá. Então, é basicamente o Access Token e ele vai devolver o... Passar o Refresh Token. E aí os dados que a gente precisa passar... Aqui a gente vai dar um... Content Type dentro do header. Como Application barra JSON. Aqui no Payload. A gente vai passar um JSON. .stringify passando o body. Tá. E aí nós vamos passar esse body aqui, ó. Vou pegar o mesmo exemplo que está aqui. Para ver se vai dar certo. Então vou deletar isso aqui. E o body vai ser... Posso deletar o body e jogar isso daqui, ó. Que é esse objeto aqui. Já está lá no exemplo. Para a gente testar. Tá. Então, basicamente eu tenho um body com alguns dados de um produto fictício. Estou mandando para a API MercadoLivre.com barra itens. Access Token. O Refresh Token que a gente criou nas aulas. Na primeira aula, né. Na segunda aula, desculpe. Vamos ver agora se eu clicar em Create Anúncio. Aqui, ele deu um erro dizendo que o item categoria não existe. Porque no exemplo que ele traz, a categoria é de um exemplo americano. Também está vendo aqui o Currency ID. A gente tem que colocar aqui BRL. E essa categoria, a gente pode pegar do que a gente fez na última aula. Que é desse anúncio aqui, ó. Vamos rodar essa função Get Anúncio. Que a gente já pega a categoria dele. Então vamos jogar aqui o Get Anúncio. Aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó. Categoria ID. Vou copiar esse MLB aqui, ó. Vamos jogar ele aqui embaixo. Que é a categoria do produto. Vou jogar aqui. E vamos executar de novo a Create Anúncio. Vou tirar esses termos aqui também. Só para não ter nenhum probleminha. Então tá aqui. E o resto é que eu vou manter. Aqui na minha conta. Se você vier aqui na minha conta, ó. Vamos vir aqui em Anúncios. Até então, ele tem só o disquete que a gente fez na última aula. Vamos executar agora essa funçãozinha. Create Anúncio. Então, a princípio, parece que deu tudo certo aqui, ó. Vamos atualizar a nossa conta. Então, eu vou vir aqui em Anúncios. Vou clicar em Atualizar. E repare que veio para cá, ó. Item de teste no ofertar. Que é justamente o que tá aqui, ó. Item de teste no ofertar. O preço tá aqui. 350. Que é o preço que tá aqui também, ó. Ou seja, eu criei um anúncio a partir da minha planilha. Interessante aqui, ó. Quando você cria um anúncio, ele te devolve o ID desse anúncio. Então, o que a gente pode fazer depois de criar o anúncio? Vamos deletar esse aqui por enquanto. Vou excluir esse aqui. O que a gente pode fazer de interessante, ó. Se eu for criar o anúncio a partir da minha planilha. Vamos dar aqui, ó. Nesse res, eu vou dar um json.parse para criar um objeto json. E aí, eu posso fazer assim, ó. Na minha sheet anúncios.getRange. Por exemplo, eu vou colocar aqui a A3.setValue. Eu mandar a minha resposta.id. Assim, eu vou atualizar o do meu novo anúncio, ó. Repare que aqui eu só tenho uma linha, por enquanto. Só tem essa linha. E aí, se eu vier aqui e executar, ó. Create anúncio. Ele vai, se eu atualizar aqui. Ele criou o item aqui para mim. E aqui na minha planilha, ele já colocou o ID do anúncio. Assim, eu vou criando todos os IDs dos meus anúncios, né. E aí, depois eu tenho o controle. Posso trazer dados, atualizar e assim por diante. Então, essa foi uma forma aí de fazer integração. Publicando um produto lá no Mercado Livre. Bem, então até agora a gente conseguiu criar um produto lá no Mercado Livre. Mas e se eu quisesse atualizar os dados desse produto? Por exemplo, mudar a quantidade do estoque. Mudar o preço ou alguma descrição no nome, no título. Ou os dados mesmo do produto ali. Então, a partir de agora eu vou ensinar como atualizar um anúncio lá no Mercado Livre. Então, pessoal, para a gente atualizar. Eu vou copiar essa mesma funçãozinha aqui de cima. Vamos jogar aqui para baixo. Vamos colocar aqui, por exemplo. Update anúncio. Atualização de um anúncio a partir da planilha. E, por exemplo, vamos supor que eu quero mudar a quantidade. Então, vou mudar a quantidade aqui do meu produto. Então, aqui se você vier no anúncio, você vai ver que esse anúncio tem três unidades. Então, eu quero mudar para 12, por exemplo. Quero que seja 12. O método aqui a gente vai colocar put. Então, eu coloco o método put. O resto mantém a mesma coisa. Aqui, depois de itens, a gente precisa colocar o ID do produto, que eu quero atualizar. Então, o ID que eu vou pegar é desse daqui. Vamos jogar aqui. Access token é a mesma coisa. Quero mudar para 12 a quantidade. E vamos ver, então, se vai dar certo. Vamos, então, em update anúncio. Então, está aqui update anúncio. Lembrando que aqui está com três. Ele tem que mudar para 12. Vamos ver aqui. Vou executar o update anúncio. Se eu voltar aqui e atualizar. Agora, ele está com 12 unidades. Ah, eu quero mudar o título. Então, vamos lá. Basta que eu venha aqui e coloque title igual a novo título, por exemplo. E aí, vou executar o update anúncio. Se eu vier aqui nos meus anúncios e atualizar. Está aqui, ó. Novo título, 12 unidades. Então, foi isso, moçada. Essa é a terceira e última aula de integração do Google Planilhas com o Mercado Livre. Na próxima aula, a gente continua falando em integrações e outros tipos de ferramentas que são possíveis de utilizar dentro do Google Planilhas. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.